E se vale mais do que o caralho? Vale. Está-me a cagar, foda. Não, para mim vale porque faltava só aquela peça. Na tua tola. No desenvolvimento pessoal, faltava aquela pecinha. Estar ali. Faz a tua pergunta. Já perdeu a cena da magia, mas que se foi a canhar na Isabel Leal. Quem é a Ana Isabel? A Ana Isabel é muita coisa, não é? A Ana Isabel é 880. A Ana Isabel é uma miúda muito intensa, que vive noutro planeta, que tem as suas próprias ideologias. Mas... Acho que intensa é mesmo o meu nome do meio. Sou uma pessoa com ideias fora da caixa. É uma pessoa deslocada da sociedade. Acho que... Eu, pelo menos, não me sinto muito integrada. Acho que esta é a Ana Isabel. O que é que te fazes dizer isso? Oh pá, porque eu estou habituada a olhar para tudo na minha vida, seja aquilo que for, seja na área profissional, seja social, seja o que for. Eu tenho outra perspectiva das coisas. A sociedade está demasiado formatada e eu gosto de questionar o que existe. Isso é verdade. E não seguir o rebanho, percebes? E a sociedade não olha isso com muito bons olhos. Aliás, nós estamos numa semana cheia de polémicas e é exatamente isso. As pessoas não... Ou tu cegues o rebanho ou és um filho da puta ou és burro. Desculpa. Eu nem mexi nele. Eu nem mexi nele sequer. Sim, mas ela, ou quando fala de lá, tem falhas. Pois eu estou muito bom, hein? Sabes? Tenho, tenho. Não te toca a cena das polémicas. Nós sabemos que tu fazes. Não sei se queres comentar alguma coisa disso, do que aconteceu com a Proses. Ou baixar daqueles... Eu sei que não baixar daquelas gajas hipócritas... Não, de tu. ... que vão sair da Proses por causa da opinião de um gajo. Claro que não. Nunca na vida. Porque, para já, é a opinião dele. Exato. E eu estou demasiado bem resolvida. A opinião dele não é uma afronta para mim. Ele tem a dele, eu tenho a minha. Gaste que respeita a tua e tu respeitas a dele? Logo, já o Ricardo Arujo Pereira disse uma frase muito importante, que acho que foi esta. Estupidez é uma coisa, crime é outra. É só uma opinião. Mais nada. Pronto. Pronto. Exato. Se vocês derem também a opinião, é também doido. Em relação à bronca da Proses. O que é que tens a dizer, por exemplo? Queres comentar? É a base a comentar do que tu disseste. Tipo, cada um tem a sua opinião. Porque eu cometo-me doido, não era para falar desta merda. Porque há... Eu sei, eu sei. Mas é... Esta sociedade está toda fodida. Estamos fodidos. A sociedade está toda fodida. Eu também sou assim como tu. Sou deslocado da sociedade. Gosto de ver as merdas de outra maneira. Mas esta sociedade prefere cancelar, entre aspas. Acho que eu tenho a diria de cancelar eles. Malucos, da puta da cabeça. Preferem cancelar uma gaja que leva a bandeira de Espanha para o palco em Portugal. Preferem cancelar um gajo que tenha a puta de uma opinião que nem sequer está no nosso país. E já está a falar de uma regra de outro país. Não é? Completamente. E um gajo... Mano, vou ser um bocado gajo de 50 anos, mano. Mas o gajo governa a foder-nos os bolsos todos os dias e não faz uma pissa. Combustíveis. Não é só combustíveis, mano. É mesmo. Está tudo. Está tudo a foder-nos. Não vale-nos combustíveis porque foi o que me deu ao bocado. Mas agora... Ai, a Anitta levou uma bandeira para a Espanha. Olha, a filha da puta. Estão patriota. Essa polémica nem fez sentido. Porque ela ia fazer o que à bandeira. Foi um fã de Espanha. Tipo, qual é a cena? As pessoas são com as águas de patriotas. Parece que estamos numa guerra com Espanha. Olha, nem percebi isso. A sociedade precisa de abrir o filha da puta dos olhos, mano, e dar menos importância a estas merdas. Mas cada vez está pior. A liberdade de expressão está muito condicional. É muito pior. É óbvio que, ok, o gajo da... Eu já trabalhei para a Prozis, claro, eu agora estou com a Amé Protein, mas isso não terá de haver uma coisa com a outra. Claro. Ele tem a ideia dele. Exato. Mano, que se foda. Agora, vou deixar de consumir porque o gajo... Não são os valores da Prozis. Eu trabalho com a marca. Eu não sei como é que a fábrica funciona, a parte administrativa. Falo só como influenciador. Sim. E eles são espetaculares. Eles dão-nos uma liberdade espetacular. Nós não temos que fazer stories. Não temos que fazer nada. Ah, os colhões. Calma. Pelo menos, tens um patamar diferente. Tens muitos seguidores. No meu caso, eu é duas publicações no Insta e uma na Twitch. Stories, produtos. Eu é que escolho o que quero patrocinar. Se eu não... Por exemplo, suplementos. Eu só recomendo whey, creatina e pouco mais. Sempre com supervisão de nutricionista. Enquanto... E eles... É na boa. Tipo, se tu és contra os BCAAs, não vais fazer stories a influenciar os outros para comprar BCAAs. Isso é mesmo fixe. A Prozis respeita muito aquilo que nós queremos ou não dizer. E, por exemplo, imagina que não gostas de uma barra qualquer. Eles não se importam que tu deves esta barra no balonado. Tranquilo. Claro que sim. Isso é mesmo fixe. Mas não é todas as marcas que fazem isto. Não vais publicitar uma merda que não gostas. Exatamente. Supostamente. Mas muitas marcas não trabalham assim. Não, mas o que eu gosto de ver também é influências hipócritas. Avorver essa merda. Avorver... Não, não. O que é que foi? Aproveitaram-se tanto. Não é boca para ninguém. Aproveitaram-se imenso desta polêmica. Está-te a perceber? Na cabeça, se calhar, de algumas influências, se calhar aquilo nem disse... Pensam como nós, mas... Está o rebanho. A pressão. A pressão. Deixa-me ir na onda para eu ficar bem bista também perante a sociedade. Claro. Porque há umas que falaram mal daquela merda, mas vou continuar a trabalhar. Caralho, cai aqui, estou a fim do mês. Não vou perder isto. Mas isso foi o que... Nós há pouco temos a falar disso e foi o que eu disse. Se calhar, se tivessem mais apartados de dinheiro, já pensavam duas vezes. E eu quero que se foda a Nita, quero que se foda a Prozis, quero que se foda o Leão Neu. Ou se saem da Prozis, vão para a MyProtein ou para outra qualquer, portanto. Mas imagina, se tu estivés numa má situação financeira, mesmo merda, não achas que pensam duas vezes? Porque imagina, tens entre a alimentar-te e a tua família, o que seja, pronto, vou dar um exemplo, e pareceres bem. Exato. Porque é o que ele diz, muita gente fez por causa dessa merda. Sem dúvida. Que hipocrisia. É só a pola hipócrita. E depois é mesmo hipócrita, pronto, nós temos, e muito bem, que lutar pelos nossos direitos, sejam os quais for, os direitos humanos básicos, lutas pelos teus direitos e ao mesmo tempo vais insultar e a cometer injúrias e difamações contra lá o dono da Prozis e contra a marca. Epá, por amor de Deus, que puta de hipocrisia, ao mesmo tempo que lutas a favor dos direitos humanos, cometes um crime ao mesmo tempo. Epá, isto é uma hipocrisia do caralho. Eu acho que ele só perdeu numa coisita, que foi dizer que se a mulher fosse violada e engravidasse, ele ficava com o filho. Agora, mas só está a pensar, mas atenção, ele só está a pensar, aí, eu vi, é uma opinião própria, só está a pensar no umbigo dele, ou seja, só está a pensar, e a mulher, que vai ter que levar com o sangue violadora. Estás a perceber, é a tal cena. Eu sou a favor do aborto em outras vezes. Mas olha que muitas mulheres não querem abortar depois da violação. Isso já não sei, isso já não sei. Há muitos casos. Mas agora está, mas aí depende de cada pessoa e de cada caso. Claro, é a tal cena. Por exemplo, imagina, numa situação onde houve uma gravidez, pronto, que aconteceu, ok? Tu não tens condições de ter o filho. Exato. O que é, vais dar uma vida de merda, que é mesmo assim ao miúdo, por irresponsabilidade tua. E quando dizes que não tens mesmo possibilidade, é que nem a família te ajuda, é nesses casos. É que pois existem esses casos. Bebés, ainda no outro dia vi uma notícia, um bebê encontrado num contentor, não sei que... O que é, é melhor essa situação? Mas sabem que é com o ponto. que eu estou fazendo a puta das corações do lixo. Oh, mano. Pô. e que eu estou fazendo